Fala rapaziada e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a uma gameplay diretamente da Aliança com o meu Warlock179 Hoje eu tô fazendo uma live aqui na Twitch, quem não acompanha a live na Twitch tá perdendo, faço praticamente todas as noites a partir das 19h Tô aqui com a galera do chat, a Vic tá falando da guild dela, o Ed também, o Yota, o pessoal tá tudo, o Vatariel tá por aqui, muito obrigado Manos Estamos começando aqui então uma míticasinha zero, velho, eu tô 179 e os caras me aceitaram, não entendi como que eles me aceitaram, mas tudo bem Estamos começando a entender o boneco E já batemos 3k Eu tinha que fazer a... Como é que faz a pedrinha do Loki? Portal demoníaco Ah, ninguém quer, ninguém se importa Ah, eu tenho que mudar o patch, ok Como é que eu mudo de patch? Tive que dispensar ele, tadinho Nossa, eu não manjo nada de Warlock, tá? Estamos aqui na inexperiência Veja o Discord do... É, Manos, é O Pug acabou de comentar aqui na nossa live, velho Estamos com o Discord completamente modificado, mano Agora o nosso Discord tá a coisa mais maravilhosa do mundo Quem não sabe, já dá um chego por lá O link tá na descrição do vídeo Também na descrição da live Deu interrupt Nossa, jogar de... Ou, jogar de caster Fazia tempo que eu não jogava de caster, hein Essas habilidades são muito legais De... Tem que aprender a... Mano, não sei nada de rotação aqui Então não me julguem É uma gameplay de Warlock Pra vocês verem como é que a classe funciona 179 batendo 3k É isso Só queria dizer isso pra vocês E... Ô, cara Se eu... Mano, se eu tiver sorte, cara Na boa Nessa mística Dropar um item Um item só, velho Olha como é que tá 146 140 184 Tá A arma eu comprei, né A gente tava... O pessoal do chat aqui tava me ajudando Eles me deram altas dicas Pra eu poder pegar o gear Tava pior Tava pior My bad First time doing mythics Nossa, tem um cara aqui O Prickus O Prickus Primeira vez do Prickus Fazendo mythic Uh, vai doer É, ó Verdade É, ó Eu queria saber quanto tempo que dura A minha marcação do Do Chaos Bolt Pra eu poder usar vários Automatizado pra lives YouTube Oh rapaz, coisa boa Estamos com bots novos Temos várias salas pra você Que quer achar um amigo, um parceiro Pra jogar World of Warcraft É na nossa live, no seu Discord que você vai encontrar Assim ó Ó, ó, gameplay, gameplay, gameplay Nossa, Chaos Bolt Agora, calma que NA gameplay Eu não sei quais são os debuffs Que seria interessante eu aplicar Eu acho que todos seriam, né Ok Já perdemos o tanque Eu não tenho pedra É, talvez isso aqui Seja meio, meio triste Ai, cara Eu tô 3 minutos a pedra Pra trazer ele de volta Ai Mas eu acho que a gente Mata isso aqui, mano Ou não Ou não Ou não 3 minutos Se durar mais 2 minutos Dá pra pedir música no Fantástico Cara, o Warlock tem muita skill, véi Eu fico perdido Perdemos mais um 2 minutos Nossa, boa Levei justo pros caras Toma um Chaos Bolt duplo O Hillio tá vivão, mano Ah, dura enquanto durar, velho Nice Dura enquanto durar Parece comercial Eu achei que a marcação Era pra um Chaos Bolt só Vamos ver se mais um vai Sai pra lá Só desviar, mano Aqui não vai me acertar Ah, pelo amor de Deus Quem desconfiou O Ligão 1.8k de DPS Como é que eu faço a... Isso aqui, criar pedra da vida Eu crio só pra mim? É Desumilde Esse aqui eu acho que eu crio pra galera Não Círculo Demonico Isso aqui é pra eu teleportar de volta Ritual de evocação Ah, não Pra eu importar Círculo Demonico Teleporte Caralho, velho Qual que é minha... Chat, qual que é minha Skill de sumo... Aqui, Poço das Almas Portal Demonico Não Putz, isso aqui eu vou usar muito Tem uma skill Que é o Poço dos... Das Almas Onde é que tá esse Poço das Almas? Ô, Ronin Muito obrigado pelo seu follow, mano Tamo junto Misturado Meu querido Double K, os Bolt Pronto, agora eu tenho o B-Rest Agora... Nossa, mano Esse bichão que aparece É muito louco, pai Eu não sei de onde que ele aparece não Mas eu acho Eu acho muito Muito maravilhoso Ela é roxinha Ela é roxa Deixa eu ver Eu tô achando que ela é verde, mano Criar Poço das Almas Isso Isso Beleza, mano Agora na próxima mística Eu prometo que eu vou ser um pouquinho mais útil Pô, é legal a rotação desse boneco aqui Na moral Double Eu só preciso fazer um transmog, né Porque eu tô horrível Meu char tá... Não tá apetitoso Não é aquele char que vocês olham e falam Caraca, moleque Queria tanto jogar com esse boneco Interrompe o meu Cada um interrompe o seu Agora não tem Nossa Doeu, hein Vou botar um stun aqui Será que pega? Imune Beleza, interrompi Tranquilo 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 no mamilo Cara, é 2.7k de DPS, Diogo É 2.6, mano Manda aquele caosbolt cruzado De trivela Manda skill em... Ah não, vou mandar skill em área Com um bicho só não Não irei passar essa vergonha 1.9k de DPS, mano Só não consigo passar dos Hunter, né Os Hunter é que clicou Clicar em qualquer botão Eles dão dano Caraca Tinha bicho aqui? Tem um maluco O guerreiro O guerreiro tanque Ele falou que é a primeira vez Que ele tá fazendo mítica E eu vi ele falando isso no começo Só que só agora eu percebi Que o guerreiro era o tanque Ou seja Nossa, deitável pra interromper o bicho errado Beleza Foi Meu CD foi tudo aqui Ela é roxinha Aqui, ó Agora eu posso sumar Galera, é o bagulho das almas aqui, ó Pega aí Boa, o cara já meteu interrupts Sabe o legal Por que que é legal Bichos que interrompem com pet? Porque você pode interromper No meio de um cast de skill, velho Isso é muito malevolente Botar um stun aqui É, agora eu não tenho Agora é só aceitar a dor E o sofrimento É, eu nem sei como é que estão meus talentos, mano Cara, eu não sei se isso aqui é talento bis Eu simplesmente, do jeito que eu transformei Nossa, agora que eu lembrei que tem talento pra escolher Eu tô sem conduite Eu tô sem tudo com esse boneco aqui Esse boneco É a esperança do Huli jogar na Ali, hein, manos Então Sejam cautelosos aí com os comentários, meus queridos É a chance de me ter na aliança novamente Nossa, que esse cara, né Como se fosse um grande bosta Se eu jogo na aliança ou na horda Grande bosta Tô só zoando A real, mano Aproveitando que A gente puxou esse gancho, né Eu tô upando esse char aqui justamente Pra poder jogar com a galera da aliança e com a galera da horda Tá Então Como a gente tá jogando mais soft agora Depois que a gente voltou Tamo fazendo esse conteúdo de boa Tem aparecido bastante gente na live Que joga nas duas facções e tal A gente tá pegando um boneco que eu já tinha Que eu tenho um carinho especial E Olha, mano Ele não Ele não casta escada acima, velho E aí Depois dessa aqui Eu prometo que eu vou olhar os meus talentos Eu vou fazer mais mítica zero com esse boneco aqui, mano Gostei muito Muito, 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 muito Essa Chaos Bolt Chaos Bolt E esse bagulho que aparece esse capiroto ali E dá um hit, velho Muito louco Mano Muito louco, velho É aqui que você encontra o seu fim Eu sou muito mais diligente que você Observa a radiância Pra single target Pra single target O arloque destro deve ser top Até que o tanque tá de boa Ele botou as bolinhas perto Mas ele tem que sair de perto só Cara, eu tô aqui corpo fechado Ai Nenhuma acertou em mim, velho Frontalzão Skill do pacto Cara, eu quero aprender a jogar com esse boneco, velho Da hora demais Ai, agora eu tomei Agora eu tomei Cara, dropamos o chinelo, velho Olha que upgrade maravilhoso Uh, um 8-5 Será que até o final dessa dungeon a gente consegue chegar A 200 de item level? O que vocês acham, chat? Façam suas apostas Ô Luiz, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Nunca duvidei Boa, garoto Boa Tá dando bom, mano Ó, 8-5 E crescendo Eu preciso de uns trinket bão Preciso de uns negócios bão Cara, eu tenho que ler meus talentos Eu tô até o PVP Eu não escolhi, faltou um Eu escolhi um aqui Dreno de essência, não sei o que faz Puxei Fogo da alma Mano, isso aqui Eu acho que isso é dependendo da build De que nós fizer Eu acho que o dano da chuva de fogo É aumentado 20% E tem que gerar um fragmento Muito melhor do que esse aqui Provoca um cataclismo Nossa, velho Tem que botar o chuva de fogo Nossa, eu vim pro bagulho Com os trem tudo errado Ô Galinácio Valeu, mano Obrigado por ter aparecido por aí Tamo junto We are together Agora, mano Conf... Ah Tudo isso Para nada Eu achei que eu ia ser útil Eu achei que eu ia ser útil Ah, mano Aplique emolação em todo mundo Cataclismo é melhor Que aplique emolação em todo mundo Não é possível Mal cataclismo Mas a chuva dando mais dano É melhor Tem que matar lá, fi Tem que matar lá Puta, o cara já foi embora, mano Ei, vai dar bosta Olha onde que ele tá tancando os bichos Oh my goodness Control 2 Control 2 Pro pet vir, né Olha lá Tá vindo Vem neném Vem, vem Vem Ei Pet bom Eu já fiz um pull aqui, mano Só me dá um protect Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí Protege o Warlock Hoje ele está fraco Mas algum dia ele pode ser O salvador Da sua vida Cara, o pet do Warlock também trolou ali, hein, mano Vulgo meu pet Tá de destra, eu tô Estou 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 Querendo Ter Eu não vou Gastar meu Meus cooldown Ô, o healerzinho Tá mandando bala Na cura, mano Esses caras aqui Eles não vão saber Estacar, eu acho Mas não tem importância É preciso tacar Ficou tudo separado Vai ser louco, desvia Dos bagulho que o boss For mandar A verdade não há Sou um pobre Loki Estacar de novo Ai, morri Ai, 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 meu Deus A-N-A, hein Acho que um Bicho só não compensa Tacar cataclismo Fudeu Ai, eu não vou pegar essas Vou pegar uma só, vai Nossa, o outro bolhou Pra fazer, boa Boa Estão fazendo a mecânica Ai, ai Sai Olha o pisão Ai, ai, para de andar Cara, deu bom, velho Cadê teu pet? Sei lá Ele morreu Eu sumonei de volta E sumiu de novo Eu usei essa skill aqui do F Pra trazer ele de volta Ai, ele morreu aqui, né Nossa, ai, ó Perdi big damage Big damage Que era do pet Agora não tem mais Não consigo nem pegar o anjo Porque eu sou anão Mano, só porque eu sou um anão Eu não consigo? Ah, porque Vou falar pra vocês Por que Por que será? Nossa, eu tinha o interrupção Mas não interruptei Agora eu interruptei Agora eu não tenho Ah, agora eu não tenho também Agora eu tenho Ah, eu interrupi junto Vai, infernal Agora eu tenho Nossa, o Warlock Mais sem dano da minha vida O Imp é melhor pra dar DPS? Vamos testar, velho Vamos testar Oh, tem dois infernais? Mano Evoco um infernal Mas como é que virou dois, será? Cara, esse boneco aqui com lendário Deve ser Putz Caos Cada estilhaço de alma Que você gasta 500% de chance De evocar outro infernal Que dura 8 segundos Bota fé Quando eu tô com Quando eu tô com o infernal Eu vou Quando eu castar Caosbolt E gastar estilhaço Eu tenho chance De invocar outro infernal Nice Mano Forte Forte Muito forte Ó Pra não dizer que eu não ajudei Ai, não era esse Calma Era essa Eu não sei os ícones ainda Os ícones Eu não sei os ícones Porra Mas pô Deixei um portal aqui Pra gente escapar Da mecânica Da devos Tá ligado Aquela mecânica Nossa Ele puxou duas Meu Deus O que que isso aqui faz? Chamusco mágico Não, calma Cara Muito me admira Eu não ter tomado Nenhuma mecânica Dessa aqui ainda Ó Não sei como é Que eu tô Desviando Matrix Matrix Reloaded Agora tem uma Atrás de mim Ó Vamos ver se eu vou ter sorte Ou eu vou ter azar Sorte Tá bom Que deu bom ainda Posicionamento Dos deuses Posicionamento Dos deuses Manitos Vou beber água Dá um drem Quando você tá de warlock E tá cansado De castar habilidade Você dá um drem Nossa Eu desviei dessa Essa aqui tem que arregaçar Mas eu vou gastar O guarda-meu infernal Acho que o healer Tá bem de boas Mano A coisa mais gostosa É castar Chaos Bolt Eu falei Acho que umas 10 vezes Durante esse vídeo Mas vai outro Chaos Bolt Aí pra vocês A hora que ele chega A hora que ele chega Aparece o dano Tem uma animaçãozinha Ó Ó Chaos Bolt Ah Nem deu Nossa Tovei um frontal ali Se o tanque Se o tanque Não for morto Pra mecânica Se ele usar meus portais Extremamente bem colocados Aqui Vai dar bom Eu tomarei o controle Eu tomarei o controle das torres E criarei novos paragões Para liderar os querianos Eu amo o barulho que ele faz Cara Pior Nossa Ó Infernal Ó Vai nascer outro Outro infernal Se nascesse de prima Seria bom hein Ah o guerreiro vai morrer Ai guerreiro Ai Ok Calma Calma que é tudo nosso Volte O vento uiva de raiva Ai vai 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 Pegue minha lança Buguei Lança da arconte Uh Acertaram Lusta Nem tem lust Eu to tipo aqui Lusta Ai Eu tenho habilidade Que puxa não né O pris que tem Droga É meu irmão Da luz Ai guerreiro Fica aqui Ai puxaram ele Priste você é um deus Mas você é meu irmão Da luz Cara Que puxão Velho Que puxão Lindo mano Acho que agora Ele aprendeu né Na primeira ele morreu Na segunda Ele foi puxado Se ele não aprendeu Ai 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 Desviei Matrix Vamos de novo O bom é que pra descer A gente tem speed né Ok Tamo muito bem So far So good O cara meteu Um bloco de Ai errou Meio raro Ai tacou Didi boys Quem disse Olha o último Chaos Bolt Boa Olha o drop Olha o drop É dropei nada né Dropei nada Dropei só uma pedra 2 Tazavesh Não Thank you guys Nice Nice É isso mano Nossa primeira Mitiquinha na aliança De Warlock Agora é só começar A correr atrás do drop Porque nessa DG A gente deu pouca sorte Mas tudo bem Valeu Não esquece de se inscrever No canal se você gostou Do vídeo Se você gostou Do conteúdo também Tamo junto E se quiser aparecer Na live às 19 horas Pode aparecer Que é nóis mano Obrigado Tamo junto Valeu